Olha que incrível, nessa operação aqui, 4% como você pode ver, nessa aqui, 7%, isso em poucos minutos tá, olha aqui, 7%, não sei se você tá vendo, tá dando pra ver, olha aí. Eu vou te mostrar aqui o jeito certo de se operar e fazer trade na Binance pra poder ganhar dinheiro, todos os dias no mercado, só hoje aqui, foi mais de 10% nessas operações de day trade na Binance, vamos lá. Eu tô aqui na plataforma da Binance, pode ver que tem muita coisa aqui, olha só, tanta informação, aqui é o gráfico, aqui são as movimentações, a mínima que ela atingiu, a máxima que a moeda atingiu, o volume em moedas e o volume em quantidade de dinheiro, aqui tem, ó, as moedas e sim com os percentuais de valorização, aqui tem as ordens que são executadas, aqui são as ordens que estão pendentes, as pessoas estão programando pra vender fora do preço atual, olha só, aqui são ordens pra quem tá vendendo, e aqui embaixo pra quem tá comprando, e no tradicional, que é aqui, que é o mais utilizado, que é justamente quem quer comprar vai aqui em compra, e quem quer vender, vem aqui em venda, vermelho, venda, compra verde, então, você tem aqui o mercado da Binance, pode ver, que eu pulo blocos aqui, dá pra você entender, e como lá, vamos lá, olha só, o jeito certo de fazer trade, o jeito correto de fazer trade, vamos entender o seguinte, eu tô aberto aqui com os sinais, mas daqui a pouco eu mostro pra vocês, olha só, tudo começa aqui, com qual moeda você quer comprar, ó, o SDT, com BTC, com Alts, ou Fiat, ó, BRL, ó, se você depositar PIX, o primeiro passo é vir aqui em BRL, em BRL, que você vai com os seus reais, olha só, você pode comprar a moeda do Santos, CHZ, você pode comprar até o dólar, se eu digitar aqui, ó, o SDT, ó, o SDT, BRL, eu vou comprar o dólar com reais brasileiros, maravilha, então, você pode ver que é o jeito certo, se eu quero comprar, por exemplo, Bitcoin, eu vou BTC, BRL, porque eu clico aqui, ó, o Bitcoin hoje caiu, tá 92 mil reais, ou seja, eu vou precisar de 92 mil pra comprar um Bitcoin, mas se eu quiser, por exemplo, ó, tô com 8 reais aqui, ó, mas é pouco, né, não dá pra me comprar nada, mas se eu depositasse via PIX aqui em maizinho, ó, eu conseguiria fazer a compra de uma fração de Bitcoin, por exemplo, se eu quiser comprar 100 reais de Bitcoin, se eu tiver 100 reais, ó, eu compraria esta fração aqui de BTC, olha só, 100 reais, só que aí, o que as pessoas, até aqui tudo bem, muita gente deve saber isso aqui, olha só, teve uma moeda que eu comprei aqui, QLC, QLC, ó, QLC, olha só, num trade, olha só, a gente pegou essa valorização aqui, ó, olha só o que eu fiz aqui, ó, eu coloquei o sinal da QLC aqui, ó, olha só o sinal da QLC, no grupo de sinais, ó, a estrutura de um trade, quando você vai operar, teu ponto de entrada, teu salvo de saída e teu stop loss, show de bola, é o que você precisa, por exemplo, a QLC era 167, 168, a gente comprou ela, a 167 aqui, ó, tá vendo aqui, ó, 167, ó, aqui, e ela chegou, pegou o pico aqui e depois caiu, quanto que a gente pegou? Ela não bateu o alvo, o nosso alvo aqui, ó, era 10%, 293, ela chegou até, vamos ver, 283, só que o que eu fiz? Já vai uma regrinha pra você do trade, ó, cadê? Tá aqui, ó, realizamos o lucro, lucro no bolso na QLC, como você pode ver, ó, lucro no bolso já pode realizar o incrível lucro de 4, 4,5% lucro na QLC, ou seja, a gente viu que ela ia cair, antes dela dar a queda, ó, fechamos aqui com 4,5%, então o trade, você precisa ter um bom ponto de saída, isso é mais, tá, um detalhe do trade, tá dando lucro, o mais importante é lucro no bolso, mesmo que não vai pegar o alvo, e como que eu faço o sinal aqui? Como que funciona o sinal? Como que funciona a operação de trade? De trade você precisa de ter três coisas, né, como eu falei pra você, ó, que é a entrada, o alvo de saída, e o stop loss, que é a proteção, você pode ver que o meu alvo 1 aqui era 15%, e o stop era menos 5%, a partir do valor da entrada, então, no trade você tem que ter esses três pilares, não basta só entrar, se você não sabe pra onde você vai sair, e qual proteção você vai pôr se der errado na entrada, você não pode fazer trade, enquanto não tiver pré-definido isso, e tudo isso eu vou pelo gráfico, por exemplo, aquele C aqui, ó, olha só, eu projetei, ó, que a minha entrada a partir daqui, ó, 2,68, ó, ela iria pegar 10%, ela pegou 6%, ela não chegou, quando caiu mais ou menos aqui, uns 4%, e pouco eu fui e vendi, que eu vi que ela ia retrair, eu fiz uma atualização, eu coloquei tipo uma subida de stop, é uma estratégia mais avançada pra trade, que eu não vou entrar em detalhes agora aqui, né, mas aí eu tinha, tem uma ferramenta muito legal que eu gosto de usar aqui, vou te mostrar aqui, ó, uma ferramenta de posição comprada, ó, olha só, posição comprada, olha só, essa ferramenta, eu posso, eu coloco a valor a partir do valor que eu comprei, eu já faço o cálculo aqui, ó, o meu alvo era 10% pra essa moeda, era aqui, né, com base que ela iria segurar um pouco acima, um pouco abaixo desse suporte aqui, e o meu stop era próximo aqui do último suporte, ó, olha só, essa ferramenta, ela calcula o stop, e calcula o alvo de lucro simultaneamente, facilitando a nossa vida, beleza, então, na Binance aqui, você vai ter os pares de moeda pra comprar, que vai escolher, ó, se você quiser comprar, por exemplo, com dólar, ó, vamos supor o que eu queira comprar, vou na PSG, não, vou na SFP SFP eu tô com 73 dólares aqui, eu vou, eu posso comprar a limite e escolher o valor, a limite você pode sempre escolher o valor que você quer pagar, e logicamente só vai vender quando executar aquele valor que eu coloquei, eu não quero pagar 50, 50 tá caro, chega, eu quero menos 35, quero pagar 35 e vou, e seleciono e vender tudo, quer dizer, comprar tudo vou comprar 72 dólares ponto 80, eu vou vir comprar você pode ver que não comprou, tá zerado aqui, ó, pra onde foi minha ordem? foi pra baixo aqui, ó, olha só vou comprar a 35 208 moedas um total de 72 dólares eu posso cancelar essa lixeirinha aqui, a ordem por que que não comprou? porque agora tá custando 50 centavos essa é a ordem a limite vou cancelar aqui agora se eu quero já fazer uma operação e comprar no valor atual eu venho aqui a mercado ó mercado aí eu só vou escolher o que eu quero comprar quero comprar 73 dólares vou colocar tudo aqui, ó vou comprar aqui comprei, ó ordem executada agora eu tenho 145 SFP pagando 50 centavos em cada por que que comprou? porque eu comprei no valor mercado match order sempre no valor de mercado da moeda o valor atual da moeda e aí, a partir daqui aí eu posso fazer uma oco aqui, ó que é a ferramenta de stops a ferramenta pra poder proteger ó, vamos supor que o meu lucro que o meu eu quero pegar e vender ela eu paguei 50 centavos quero vender ela 60 centavos o primeiro campo aqui na oco é 60 e o stop vamos supor que ah, o mercado tá ficando perigoso o bitcoin vai cair eu quero sair fora eu vou me proteger colocando o valor abaixo da compra eu vou perder um pouquinho pra não perder um montão eu vou vender quando cair pra 48 centavos isso aqui vai ser a ativação do stop e o limite que vai ser vendido qual é o limite? tá aqui o limite, ó coloca um valor menor 0,47.6 olha aí vai abrir até 48 vai começar a vender entre esses valores aqui eu coloco a quantidade total e clico em vender eu já tenho aqui isso que é um trade correto eu já tenho aqui o meu alvo com lucro a minha operação com lucro aqui vai ser essa aqui eu vou pegar 87 se eu por acaso for estopado eu vou perder 69 eu vou pegar 69 vou perder 2, 3 dólares olha que proporção legal se eu ganhar eu vou pra 87 se eu perder eu vou ficar com 69 se eu for lucrar aqui os meus 72 vai pra 87 vou ganhar mais 15 dólares aqui surreal e no meu sinal no meu grupo de sinal aqui, ó Ronaldo Silva entradas VIP ó sinais eu dou exatamente esse sinal com a moeda com qual moeda você vai comprar qual corretora se é spot futuros a entrada pra poder entrar na moeda os alvos de saída e o stop bastando você simplesmente fazer tudo aqui programar na corretora acabou 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 se você tá com dificuldade pra poder operar na birana se tá inseguro eu te recomendo você entrar no meu comunidade premium de Ronaldo entradas VIP que é a comunidade nossa de sinais de trade o link vai tá aqui na descrição ou na mensagem fixada pra você poder participar entrar pra nossa comunidade e receber as melhores entradas do mercado a gente passa a entrada ali com algo de entrada com algo de saída com proteção aonde você pode operar tranquilamente acompanhando as nossas operações as nossas operações você vai poder espelhar e fazer aí no computador então o nosso lucro você pode ter a gente já tem experiência e fica o dia inteiro analisando o mercado a gente vai poder trazer pra você pronto uma entrada certeira só você clicar aqui no link e fazer parte do Ronaldo entradas VIP muito obrigado e até a próxima Tchau 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 Tchau